O inferno são os outros. Era um dia comum, mas ele estava inquieto. A visão, que as semanas parecia piorar, agora estava insuportável. Tudo embaçado, fora de foco. Decidiu que já era a hora de buscar ajuda. O oculista seria a solução. Chegando ao consultório, ele descreveu rapidamente seus sintomas. O médico ouviu, mas antes que pudesse terminar, o doutor tirou seus próprios óculos, estendeu as mãos, oferecendo-lhe ao paciente. Use estes, tenho esses óculos há 10 anos, eles me ajudaram muito. Tenho outro para em casa, então fique com eles. Surpreso, o homem pegou os óculos, hesitante. Sabia que não era assim que funcionava, mas tentou. Colocou os óculos e, instantaneamente, tudo ficou ainda mais confuso. Está horrível, murmurou. Eu não consigo ver nada. O médico, já impaciente, insistiu. Mas, o que há de errado? Para mim estão ótimos. Tente de novo. Eu estou tentando, respondeu, quase em desespero. Mas vejo tudo embaçado. A resposta do doutor foi cortante. Qual é o seu problema? Não consegue pensar positivamente? Atônito, o paciente se limitou a dizer, positivamente? Eu não consigo enxergar nada. O médico ofendido rebateu. Amigo, você é um ingrato, depois de tudo que fiz por você. E o paciente saiu de lá, desolado. Nunca mais voltaria. Agora pergunto, quantas vezes você confiaria em alguém que prescrevesse uma solução sem ao menos investigar o problema? Quantas vezes nos precipitamos em dar conselhos, sugestões ou opiniões antes mesmo de entender profundamente o que o outro está sentindo? E isso vai além de consultas médicas, não é mesmo? Agora pense, quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você se abriu para alguém e ao invés de ser ouvido, se sentiu invisível? Ou por outro lado, quantas vezes você já cometeu esse erro com outra pessoa, falando mais de si mesmo e esquecendo de ouvir realmente? Eu também já passei por isso, já sofri com falta de escuta empática e, confesso, já errei ao não ouvir como deveria. O que aprendi, no entanto, é que todos nós podemos melhorar a nossa comunicação com alguns princípios simples. Olá, eu sou o Paulo Rafael e nesse episódio do Superleituras iremos abordar em três lições o segredo para conquistar respeito, ser compreendido e valorizado. Tudo isso é possível a partir de um princípio filosófico muito importante. Colocar o outro como importante, ao contrário de acreditar que o inferno são os outros. Se você deseja criar bons hábitos, me siga no Instagram, arroba paulorafaelprofe. Envie uma mensagem com a palavra existência para concorrer a uma sessão diagnóstica gratuita que te ajudará na criação de bons hábitos. Vamos às lições. Lição 1. O perigo de focar apenas em si mesmo. O que é uma preocupação comum é geralmente negligenciado. As energias do homem são excitadas pelo que depende apenas de si mesmo e da qual ele só deve colher todo o lucro ou glória. A frase de Aristóteles em A Política aponta que o ser humano tende a negligenciar o que é comum concentrando-se nas questões que trazem benefícios individuais. Ele observou que as pessoas são movidas a agir quando sabem que colherão o lucro ou glória de suas ações, enquanto questões coletivas ou compartilhadas são frequentemente deixadas de lado. Pensar em si mesmo é uma parte natural do modo de existir humano. Nós conhecemos o mundo e nos relacionamos com ele a partir da percepção da nossa própria existência. Além disso, o egocentrismo é uma fase natural do desenvolvimento humano. Crianças, por exemplo, são naturalmente egocêntricas. Isso é saudável, pois é parte do processo de formação do ego e da identidade. O problema surge quando os adultos permanecem presos a essa fase egocêntrica, sem conseguir enxergar nada além de si mesmos. Essas pessoas têm dificuldade em perceber as necessidades dos outros. Essa dificuldade de sair do egocentrismo se manifesta em situações cotidianas. Por exemplo, uma pessoa pode estar em um transporte público e não perceber que a outra mais necessitada precisa de seu lugar para sentar. Outros exemplos incluem falar constantemente de si mesmos em conversas, sem ouvir o outro ou ignorar pequenas ações de gentileza, como segurar a porta para alguém ou ajudar uma pessoa com dificuldade a carregar suas compras. Esses gestos mostram que, para além de focarmos em nós mesmos, é fundamental desenvolvermos uma consciência que nos leve a perceber o outro e suas necessidades. A diferença é a que se chama de algo que é outro, mas que ainda assim tem algo de mesmo. Não apenas em número, mas também em espécie ou em gênero ou em analogia. Também coisas cujo gênero não é o mesmo e contrários e todas as coisas contêm alteridade em sua essência. A frase de Aristóteles da Metafísica fala sobre a diferença como um conceito que envolve a alteridade, ou seja, a presença do outro. Ele explica que a diferença é algo que, embora seja outro, ainda compartilha alguma semelhança com o objeto original, seja em número, espécie, gênero ou analogia. Isso inclui contrários e tudo que contém alteridade em sua essência. A ideia central é que dois objetos ou conceitos podem ser diferentes, mas sempre há algum elemento comum que se conecta de alguma forma, seja mínima ou estrutural. Agora, ampliando essa reflexão para a autotranscendência humana, podemos dizer que o ser humano, por sua própria natureza, está sempre em um processo de sair de si. O homem não é um ser fechado em si mesmo, mas sim um ser que existe fora de si. Significado da palavra existir, ex-sistens. A autotranscendência, esse movimento essencial de ultrapassar a si mesmo, está no coração da nossa existência. Ao contrário das coisas que simplesmente são o que são, o ser humano está sempre ultrapassando o seu estado atual em direção às suas futuras possibilidades. A alteridade, como Aristóteles sugere, não é apenas presente na distinção entre duas coisas, mas também no próprio modo de viver. Viver é sair de si mesmo, não apenas no sentido físico, mas emocional, intelectual e relacional. No dia a dia, esse movimento se expressa em atos simples como escutar os outros, ceder espaço para quem precisa ajudar sem esperar algo em troca. A maturidade humana envolve perceber que não vivemos isoladamente. Quando saímos de nós mesmos para cuidar dos outros, praticamos a transcendência que caracteriza a própria natureza da vida humana. Você percebe a importância da filosofia para transformar a sua vida? Não pode perder a aula sobre estoicismo aplicado. Lá você vai aprender como os ensinamentos dos grandes filósofos estoicos podem te ajudar a lidar com os desafios do dia a dia, focando no que realmente importa e está sob seu controle. Clique no card aqui em cima ou na tela final para assistir agora e leve esses princípios poderosos para a sua vida. Vamos à última lição. Lição 3. Libertando-se do narcisismo. O ato mais profundo que todo indivíduo pode realizar é um ato livre e generoso em relação a essa consciência que ele tem de si, ultrapassando-a sempre, nunca se deixando subjugar por ela. Mas Narciso permanece seu escravo. O amor próprio corrompe, de muitas maneiras, nossas relações com os outros homens. A frase de Louis LaVelle, em O Erro de Narciso, critica a tendência humana de dar demasiada atenção à própria consciência como algo único e incomparável, o que inevitavelmente desperta o amor próprio. Esse amor próprio tem o poder de converter todas as situações em benefício pessoal impedindo a verdadeira generosidade e transcendência. Para LaVelle, o ato mais profundo que o indivíduo pode realizar é transcender essa autoconsciência, realizando atos de liberdade e generosidade sem se deixar dominar pelo amor próprio. Narciso, em contrapartida, permanece escravo de sua própria imagem capaz de ver além de si. Esse amor próprio excessivo, segundo LaVelle, corrompe as relações humanas, pois nos impede de nos conectar genuinamente com os outros. Quando estamos exclusivamente focados em nós mesmos e presos ao amor próprio, nos tornamos incapazes de enxergar as necessidades e perspectivas dos outros. Isso nos impede de verdadeiramente compreender, pois filtramos tudo pelo que desejamos reter para nós. Assim como Narciso, que só vê sua própria imagem, nos tornamos escravos da nossa auto-percepção. No entanto, para construir relações profundas e autênticas, é essencial primeiro compreender o outro antes de buscarmos ser compreendidos. Ao transcender esse egoísmo, abrimos espaço para ouvir genuinamente e nos conectar de maneira mais verdadeira com aqueles ao nosso redor, sem tentar moldar tudo a nosso favor. Escolha um relacionamento em que você sinta que sua conta bancária emocional está em descoberto. Escreva sobre essa situação do ponto de vista da outra pessoa. O que ela está sentindo? Como você pode escutá-la de forma mais empática e transcender seu próprio ponto de vista para alcançar uma compreensão mais profunda? Clique aqui e assista a aula sobre estoicismo aplicado. Você vai aprender como essa filosofia pode te ajudar a lidar melhor com os desafios diários. Não se esqueça de me seguir no Instagram arroba paulo rafael prof. Envie uma mensagem com a palavra existência para concorrer a uma sessão diagnóstica gratuita que te ajudará na criação de bons hábitos. Um grande abraço e até breve.